Oi meninas, voltei depois de um tempinho sem gravar vídeos, nós conseguimos agora uma câmera melhor passando pelo arrumar aqui do quarto pra melhorar ainda o vídeo pra vocês, mas de pouquinho em pouquinho tem melhorado como já chegamos no mês de dezembro, mês de natal, eu vou fazer um especial de maquiagens e cabelo pro natal então hoje eu vou começar com o cabelo, mas hoje eu vou fazer um penteado pra natal, que é bem fácil de fazer você ter os produtos em casa é bem facinho de fazer, não é difícil, depois do penteado eu vou ensinar uma maquiagem que combina com um look completo então fiquem ligadas e vamos começar a pentear meu cabelo todinho, tô usando uma escova mesmo, eu pentear o cabelo todinho pra tirar tudo com o tenor, o meu cabelo gente, tem dois dias que eu fiz escova também, então ele tá tá meio assim, meio estranho, mas dá pro gasto fazer agora, eu vou passar um pouquinho do olhinho, esse olhinho que eu tô usando é da Ratican vou passar um pouquinho dele, só umas pontinhas do meu cabelo que tá muito seca mas se teu cabelo for oleoso, você não usa ele, tá bom? e depois eu pego o spray, que é ele meu favorito do Paul Mitchell e eu vou aplicar ele no cabelo assim, dando spray assim por cima mesmo e depois eu penteio de novo pra distribuir o produto bem esse penteado que eu vou fazer hoje, eu vou ensinar ele com bobs por que com bobs? porque o bob, ele ajuda a levantar um pouco a raiz do cabelo muito, eu gosto de usar o Curling Iron, aquele da Hot Tools que todo mundo já conhece primeiro, por que meu cabelo não tá, eu não acabei de escovar mas se caso você acabar de escovar o cabelo, você pode aplicar o bob logo em seguida por que tá quente o cabelo, né? eu vou usar o bob de velcro, esses daqui tô cheio de cabelinho ainda, eu vou limpar eu vou começar, vocês não se incomodam se eu estiver olhando pra um lugar muito estranho não com a parte da frente como que eu faço? eu pego o meu Curling Iron toma uma enroladinha no cabelo por que eu tô enrolando? porque eu quero que meu cabelo fique quente e o o bob ajuda a manter enrolei pego o bobzinho e faço a mesma coisa, enrolo no cabelo tem que ter cuidado também, meninas, pras pontas não ficarem mastigadas porque muitas das vezes a gente prende a gente prende o cabelo e fica com as pontas mastigadas no bob aí eu enrolei, tá vendo? aí quando eu enrolei eu venho com esse grampo e prendo eu vou fazer a parte da frente toda primeiro porque é onde que eu quero que fique mais alto aí eu vou já pegando uma outra mecha de cabelo atrás prendo com o grampo faço a mesma coisa aqui na frente cuidado porque aqui eu sei que todo mundo costuma se queimar então cuidado eu tô usando o ferrinho aquele que é de 1,5 ele não é muito fino nem muito grosso bob igual dona florinda pensa no estilo igual dona florinda o pessoal pensa que bob tá antiquado menina, não tá não o efeito que o bob dá no cabelo é surreal é assim uma coisa assim que só o bob tô enrolando aqui vocês verem bem aqui bob nele todo vem com um é o neto que todo mundo gosta sabe passa no cabelo todo deixe o bob no cabelo por uns 20 minutos 25 enquanto isso você faz a tua maquiagem então gente a minha pele já está preparada né então o que eu vou fazer hoje é bem eu vou usar o da NYX o HD primeira acho que é a segunda vez que eu tô usando gente então não posso falar se é bom muito bom eu vou aplicar na minha pálpebra inteira não reparem a minha sobrancelha porque vocês já sabem a minha luta que eu tô tendo com ela né eu sou fã de um dourado mas eu acho que combina mais com natal mas você pode substituir o dourado pelo prata mas eu vou usar hoje o dourado eu vou usar o dourado de uma paleta que eu tenho aqui que eu não sei o nome esse dourado aqui mas pode ser qualquer um dourado gente não precisa ser necessariamente essa paleta se você não tem uma paleta que tenha dourado use ela então eu vou usar o pincel E55 da Sigma paletinha e lá vamos nós aplico na pálpebra móvel toda o dourado deu deixa eu descer mais um pouco aqui a câmera só um pouquinho já complementa a sombra a pálpebra toda o mesmo na outra aí o que eu vou fazer eu vou marcar o meu côncavo só que eu vou usar um marronzinho um marronzinho da Inglot daquela paletinha que eu tenho neutra da Inglot eu vou usar esse marrom aqui cadê ele? esse daqui, gente que é o marrom mais escuro mas ele na eu vou e marco o meu côncavo eu já vou puxando agora com aquele mesmo pincelzinho eu vou puxando ele pra dentro pego ele mesma coisa dou uma puxadinha aqui pra dentro eu quero botar uma cor aqui então eu vou com aquela mesma paleta eu vou vir com essa cor aqui esse como fosse um vinho meio brilhoso esse daqui mas o da marca que eu fiz vem perto eu não vou passar do lado em cima da marca vou passar perto da marca mesma coisa aqui perto da marca tá vendo? deu uma boa mesclada aí eu venho agora com aquele pincel fofinho esse daqui tá vendo, gente? fofinho, fofinho que esse daqui meu é o E40 da Sigma e eu esfumo pra tirar todas as linhas e eu vou dar uma iluminadinha bem, gente, a minha sobrancelha e daí eu pego um pouquinho daquele iluminador gente, porque eu não consigo ficar sem meu cantinho aqui dou uma iluminada agora a sombra que eu tô usando pra dar essa iluminada é da Naked da paleta da Naked é o Virgin essa corzinha a primeira corzinha da paleta ela é bem clarinha tô usando só pra dar uma iluminadinha nada demais agora, gente o que eu quero fazer é dar um a mais no look então eu vou pegar usar o lápis preto o Smolder pode ser substituído pelo Milani que também eu adoro ou Nyx pego ele bem, bem gente a minha linha d'água da mesma forma faço do outro olho pego aquele marronzinho que eu tava usando esse marronzinho daqui e eu vou pegar esse marron da paleta da Costal Essences que é bem do finalzinho aqui e eu vou só no cantinho do meu olho marcar um pouco aqui, ó dá só uma marcadinha a mais eu posso finalizar o look com a máscara de cílios ou se não com cílios postiço eu vou passar vou usar a máscara de cílios e o cílio postiço depois porque é Natal, né, gente? então, maquiagem mais elaborada aí, gente pra terminar o look eu vou colocar os cílios gente, apliquei os cílios ficaram agora o look ficou bem dramático vou de novo com a máscara pra juntar um com o outro a minha pele já tá pronta o olho tá pronto então o que eu vou fazer é só passar o corretivo o prolonga wear da batidinha esse é o produto aceitável é eu vou usar o vou usar o brave red e o da o da LA Color chamado berry eyes uma é da MAC outra da LA Color e tá pronto os batons agora fiz a maquiagem agora vou tirar os rolos para começar o penteado ok? vou começar tirando os de trás gente olha o volume do cabelo só pelos bobs tá vendo? como eu falei que é incrível 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 como o cabelo já fica tá vendo? é é doido é uma coisa assim de louco porque não tem explicação como o cabelo vai ficando então agora nós vamos para o nosso hairdo meu cabelo tá curto né? como vocês estão vendo então o que eu vou fazer vai ser um penteado solto não vou aprender quem pensou que eu ia aprender se enganou que eu não vou aprender então eu venho com esse pentezinho nessa parte aqui de cima e divido pego um tanto tá vendo? peguei um tanto com esse pentezinho eu vou e eu desfio da seguinte forma assim e eu venho agora com respray e passo e jogo pra trás eu vou fazer um penteado a la Brigitte Bordeaux que fica mais solto do que preso vou e agora eu venho com o grampo já prendi como ficou altinho venho com o grampo e prendo venho com do outro lado faço a mesma coisa venho com o grampo e prendo 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 de um lado e prendo do outro e agora o que eu faço? ficou esse esse ovinho aqui, né? eu vou e prendo pego essa partezinha do lado e eu ponho pra trás pega a mesma coisa e faço do outro lado e eu prendo tentando ver prender bem facinho na verdade é um preso metade preso metade solto só que a única diferença deles dos presos normais é o fato de ter volume e ficar desse jeito ficar mais não fica aquela coisa breguinha breguinha tô de brincadeira gente não fica aquela coisa toda murchinha fica mais com volume passo na frente a frente fica alta então gente aqui está o penteadinho espero que todas gostem não foi difícil de fazer mas é um diferentezinho um pouco pro natal fica ligada vai ter outros tutoriais de natal mandem ideias que eu estarei pronta disposta pra fazer mais pra vocês beijinho tchau tchau tchau